Bom dia meus amigos Eu odeio acordar cedo Não sei se é só eu que olha Mas eu fico ruim se eu acordar cedo Ainda mais que eu fui dormir tarde Acho que lá no Mercado Livre lá era 6 horas da tarde eu acho que era Daí eu fui pra lá sem carga, não tinha a carga certa Aí fui pra lá, tomei um banho Comi um negócio E daí fui pro caminhão e falei lá com o Saulo Que cuida das cargas lá Pra que se ele tivesse alguma agarrada Passar pra mim né Aí fiquei mexendo no celular Pá Fui dormir, era 3 horas da manhã Fui dormir Sentado hoje Aí era 4 horas da manhã 4 e meio eu acho que era Primeiro ele me chamou Tinha liberado uma cajamar Aí eu peguei, acordei e me botei né Fazer os procedimentos pra carregar Aí temos aí ó Subi do internet, subi do engarapeque Parar ali no vale verde ali pra abastecer, tomar um café Eu vou ter que vacilar a cabina porque se eu não me engano, se eu não tô enganado assim né Esse caminhão ele tá com a mangueira do circular furada E ele não tava assim Foi nessa viagem que eu subi que ele furou a mangueira eu acho Fiquei ó, quer ver ó Acho que no vídeo aí não vai dar as que tá Mas quando o cara acelera assim ele assopra Ele faz Igual se tivesse a mangueira dentro de uma furada Chegar ali pra amastecer, vou dar uma vasculadinha rapidão na cabina pra ver se tá furada ou não Se tiver furada eu vou tentar achar essa mangueira pra trocar Antes de chegar no Cagamar, se não Tem que ir assim e trocar no 68 Cê tá doido Aí ó, ganhei um bonazinho aí do Do GJM, ó Ô meu Deus, cabeçando de boca Ali do Pontagem ali, ó Cê tá doido Só ouro Fala meus copicha Ah, é, ó o tempo, ó Se eu tivesse lavado as rodas eu tinha dado boa Eu só peguei uns pindinhos assim, nem assalto moiado eu não peguei, nem nada Estamos aqui nas proximidades de Pouso Alegre Aí lá tá chovendo, ó Ui, é certo que São Paulo vai tá chovendo, velho São Paulo é toda vida nessa, chovendo Cê tá doido Cê tá doido E aí muita gente pergunta lá Se eu vou botar cano reto no caminhão, essas coisas Então, o patrão, o Tarnoalha não curte muito assim quando mete, mas tá lá Não gosta de barulho nos caminhão Só que o filho dele, o Teteu lá, o Matheus, o filho dele trabalhou lá na oficina lá No Poço de Mola E aí, tipo, ele fica cuidando dos caminhões, manutenção e coisa rada Ah, se tiver que trocar um, como é que eu vou dizer Se tiver que trocar uma lâmpada, ele troca Essas coisinhas assim, tipo Ele fica fazendo a manutençãozinha lá, e aí eu vou ao Juninho E daí o Matheus é encarnado Encarnado, ele gosta de, tipo, inventar uns bagulho Que tem umas fotos e coisa rada E ele já comentou comigo Pra botar um cano reto Só que nós temos que botar até na moita Não sei se eu vou botar escondido Ou se vamos convencer o pai dele a A deixar colocar, né Eu acho que deixa, porque o Ateigo tem O Ateigo Vermelho tem O Costellation tem A Bicudinha tem E aí, se que como o Arlon tá isolado É só botar a ponteirinha pro lado ali E fala, ele marcha na boneca E o Ricardo lá, tipo, ele é encarnado Ele gosta de caminhão, ele gosta de caminhão, gosta, sei lá, sei lá E aí, quando ele pega, tipo, alguém que cuida, assim Ate gosta também, de mantinha bonitinho, lavadinho Pensa, pretinho, embaçado Ate cuida e da manutenção do caminhão Que cuida e da manutenção do caminhão Ate cuida e da manutenção do caminhão, ele se anima Ele se anima, por fim Ele pega, de vez em quando ele pega um motorista lá Ate não cuida e coisa rada, ate não lava o caminhão Daí, ele desanima Mas daí, quando ele pega um motorista que é cuidadoso, espesarado Ele se anima e deixa fazer as coisas Que bom que nem passar essas rodas aqui, ó Passar o pó de alumínio da frente pra trás Uns quantos já tinham pedido pra ele pra passar E ele não tinha deixado Eu peguei lá, daí Dei uma ideia, o Daniel já tinha dado a ideia Antes de eu entrar, só que nem ele não tinha deixado Daí eu entrei lá, daí ele achou Então eu venho pra botar os pisquinhos no baú em cima De estroguinho lá, fazer uma barra limpa Que eu acho muito toque Os pisquinhos em cima, lá atrás e na frente Os estroguinhos arenquinhos Tá super pesado mais Aí, eu queria ver se dá pra colocar o carro É, tem umas coisinhas pra dar aqui Baixar o volante ainda O volante ele já deixou baixar Só que me falta é o tempo De passar no meia oito e baixar o volante Porque daí, quando a gente desce Sempre quando a gente desce A maioria das vezes é marcado mesmo Então é, digamos assim Eu não posso perder muito tempo Vou baixar o volante a uma hora Mais ou menos, uma hora, um pouquinho Então é um troço assim Que é quando sobrar um tempinho, né Pra fazer Aí ele já deixou Só que aí também eu não queria fazer tudo isso Digamos assim Porque Ele Ele vai me dar a oportunidade De eu passar a carteira pra carreta Semana passada Eu fui fazer acerto com ele, coisa errada Aí nós tava conversando Daí ele perguntou Da minha carteira de carreta Eu sempre tive vontade de tirar Só que eu nunca tive a oportunidade E é um tempo, né Tipo assim, um tempo pra tirar Aí ele falou Não, tio, vou te dar a oportunidade De tirar a carteira Te dar a carreta E vou te dar o tempo Pra te fazer a carteira E aí Só vou trabalhar mais um mês Eu acho E aí passar a carteira pra carreta Nem eu pegar a carreta Nem eu Se eu ajeitar demais esse caminhão aqui Cês tão ligado, né Que eu me apego demais nas coisas E daí se eu ajeitar demais o caminhão aqui Eu vou ficar até com dó de trocar Porque já tá ajeitado, né Aí o cara deixa do jeitinho do cara E trocada aí complica, né Mas, tá bom Pra passar pra carreta É melhor ainda, né As carretas são tudo bonitas E coisaradas Nossa Senhora do Céu Não tem pra cabeça Já meus amigos Temos quase chegando De São Paulo Falta 199 km Se Deus quiser descarregado Aí no Cajamar Recarregar pra casa Pode terminar de resolver Esse negócio do módulo aí Pra ficar adicionando aí Vamos ver se descarregamos pra Criciúma Pra ficar em casa no final de semana de novo Cê tá doido E vamo tá ali Já se inscreve no canal Se você não é inscrito Comenta, compartilha Ativa o sininho aí E é nóis Temos junto E acompanhe para mais novidades Vamo ver Vamo Tentar aguentar o máximo possível De deixar no estilo dos guris É nóis Temos junto Ó Corvo caminhão Corvo é top Chega E aí E aí E aí